Ai, 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 que saudade do Ponte gritando Zona Norte é toda nossa, do jeito que eu sempre quis Olha só quem tá de volta, é o Comando Panatis Nós tá forte como nunca, pra defender o América E a Bambi Bicha, só amarela E a Bambi Bicha, é balanelas Torcida Máfia Vermelha, o Comando de Natal O Vermelho, ponta-porta, tá dominando o geral Panatis, TMV, os irmão não tão à toa Condestina o Chiqueirão, Rojão canta, bomba, voa Tripa na linha de frente, o Feben e o Jariã E o Rika, Nova e André, Xuxinha é Talibã Tripa o Rodolfo, Geovane, Neymar e o Marizia Davi, Ulisses, Novinho, Panatis é só os cria Matheus, Guinho e K8 Mib, Esculpe, BM Eric, Sol e Oião Jonathan é chapa quente Aleph, Rodrigo, Thomas É do Rico e Jefinho Não esqueça o Mano Louro O que eu quebro é o Mosseguinho Um alô pra Vapiosa Igui de Pialala Um salve para os eternos Que foi pro céu descansar Caiu Blade, seu Roberto Doguinho, Ito e o Chico R2 e o C2 Tá com Deus, nossos amigos Zona Norte é toda nossa Do jeito que eu sempre quis Olha só quem tá de volta É o Comando Panatis Nós tá forte como nunca Pra defender o América E a Bop e bicha Porrada nelas E a Bop e bicha É bala nelas Atenção Lembre-se que eu aqui sou a lei Zona Norte é toda nossa Do jeito que eu sempre quis Olha só quem tá de volta É o Comando Panatis Nós tá forte como nunca Pra defender o América E a Bop e bicha Sol amarela E a Bop e bicha É bala nelas Lá, lá, faz fogo Torcida Máfia Vermelha O Comando de Natal O Vermelho ponta-ponta Tá dominando o geral Panatis TMV Os irmão não tão à toa Condestina o Chiqueirão Rojão canta, bomba, voa Trimpa na linha de frente O Fé bem, o Jariã E o Rika 9, André Xuxinha é Talibã Trimpa o Rodolfo, o Geovane Neymar e o Marizia Davi, o Ulisses, novinho Panatis é só os cria Matheus, o Rika 8 Mib, o Scoop, o BM Eric, o Sol e oião Jonathan é chapa quente Aleph, o Rodrigo, o Thomas É do Rico e o Jefinho Não esqueça o Mano Louro O Tom Quebro e o Moceguinho Um alô pra Vapiosa Ingridip e Alalá Um salve para os eternos Que foi pro céu descansar Cai o Blade, seu Roberto Doguinho, Ito e o Chico R2 e o C2 Tá com Deus, nossos amigos Zona Norte é toda nossa Do jeito que eu sempre quis Olha só quem tá de volta É o Comando Panatis Nós tá forte como nunca Pra defender o América E a Bump Bicha Porrada nelas E a Bump Bicha É bala nelas É comércio Atenção Lembre-se que eu aqui sou a lei